A Goodyear lançou a nova linha de pneus de alta performance e muita tecnologia. A empresa reuniu jornalistas especializados na ilha de Comandatuba para mostrar as novidades. E o Bahia Motor, na presença de Selma Moraes, foi conferir tudo. Olha só! É isso aí, galera! O Bahia Motor está aí na ilha de Comandatuba. Nós iremos acompanhar os lançamentos da nova linha da Goodyear. E eu estou ao lado de Vinícius Sá, ele é gerente de marca de produtos Passeio. Vinícius, quatro lançamentos, mas um em especial. Quais são as grandes novidades da Goodyear para o mercado? Que, aliás, ele está ampliando o portfólio, né? Com certeza! A gente vende desde 2013, mudando todo o nosso portfólio. E o nosso grande lançamento, o primeiro grande lançamento de 2015, é o Efficient Grip SUV. É um pneu para o segmento premium de SUV, um segmento aspiracional, onde todos os nossos consumidores, acima de 18 anos, gostariam de ter uma SUV. E o nosso produto entregue exatamente o que o consumidor solicita. Que é performance com segurança. A gente melhorou em 30% a dirigibilidade no molhado em relação ao pneu antecessor. Melhoramos o espaço de frenagem. O nosso consumidor tem a segurança de andar onde ele precisa. O pneu vai levar ele para onde ele quiser. Com economia. Porque, além de tudo, ele tem 33% a menos de resistência ao rolamento do que o seu antecessor. Vocês estão atingindo um número superior a 60% do mercado em SUV. E vocês fizeram estudos bastante ampliados para saber o que vocês iam entregar a esse consumidor. O que é que, basicamente, esse consumidor estava pedindo a Godia? O consumidor de SUV, prêmio, ele pede para a gente performance e ele pede segurança. Mas essa performance é traduzida em quê? Em dirigibilidade. Ele entrou na nossa loja e falou assim, eu prefiro, preciso de dirigibilidade no molhado. Mas só que ele também não abre mão da segurança. Traduzido em aderência e espaço de frenagem. Então nós pegamos esses principais atributos, levamos para dentro do nosso centro de inovação e devolvemos para o mercado um produto que atende exatamente aquilo que o nosso consumidor precisa. Agora, são quatro produtos. E quais são os outros produtos que vocês estão lançando? Que lançaram no início do ano. Lançamos. Lançamos no início de 2014. A gente já veio com o lançamento do Efficient Grip Performance, que é um pneu para spot performance. Ele tem performance no DNA para automóveis de média e alta potência. Lançamos o Hangler Armour Track para o segmento de SUV, mas o segmento de picavos. Um uso misto. Onde tem uso tanto no asfalto quanto para a terra. E lançamos no final de 2014 o Assurance Touring, que é um pneu para automóveis de baixa e média potência, mais aquele consumidor que usa o carro dele nas atividades cotidianas. O que a Goodyear está preparando para poder levar todas essas informações de performance e tecnologia para o seu consumidor final? A Goodyear hoje a gente preparou um plano de comunicação 360, que é o que a gente fala, Selma. Porque a gente comunica tanto dentro do nosso ponto de venda, através de centro de pneus, de banners, de estopas, para que o consumidor que entre na nossa loja entenda exatamente qual é o atributo para que ele compre o pneu adequado. Mas não só dentro da nossa loja, a gente também tem um plano de comunicação de massa. A gente está em internet, jornais, revistas, rádio, para ter certeza que o nosso consumidor tem informação, que a Goodyear disponibiliza mais uma vez o produto adequado para ele. Com esse portfólio ampliado e com todo esse plano de comunicação, vocês estão querendo pegar uma fatia de tamanho de mercado? Ah, o nosso objetivo é sempre atender o consumidor da melhor maneira possível. A gente hoje, o segmento, o mercado de SUV, é o segmento que mais cresce no Brasil. E com certeza é um segmento que a gente também está crescendo. E como você bem falou, nós temos uma cobertura de mercado muito significativa para esse segmento. Olha, e agora nós vamos acompanhar o test drive que a Goodyear preparou para a gente. E vamos conferir na prática, realmente, qual é a tecnologia e a performance dessa nova linha da Goodyear. Acompanhe a gente. 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 Legenda Adriana Zanotto